Música Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou a Kayne E como vocês sabem, eu fiz esse canal recentemente E tô fazendo uma gameplay de Stardew Valley Só que eu tô com um problema O programa que eu tô usando pra gravar os vídeos E mostrando o jogo Eu não sei porque ele tá dando erro de vez em quando E agora eu gravei mais um vídeo pra vocês No caso o de hoje, no dia 20 E teve um pequeno problema Ele travou nos primeiros minutos E depois ele ficou só com o meu áudio E sem imagem, ficou com a imagem travada Só que eu não queria que vocês perdessem a parte da missão da Robin Que é uma missão que tem que achar o machado dela E eu também não queria que vocês perdessem a parte que eu explico sobre o centro comunitário Que é uma missão Bom, no episódio 7 eu até mostrei pra vocês Quando o prefeito, ele diz que vai deixar ela aberto Caso eu queira encontrar aquele rato Daí no próximo dia em que eu acordo Eu gravei pra vocês e deu um problema Ele aparece uma carta do mago, do bruxo Que ele mora embaixo ali da fazenda, né? Na floresta Ele fala que é pra mim ir lá Pra mim tentar resolver esse problema de ratos Daí eu vou lá e ele explica Que não existe ratos lá E sim que quem tá morando lá São uns bichinhos verdes Que agora eu não me lembro o nome E que eles tão cuidando de lá Então eu falo, né? Que tem um pergaminho lá E que eu não consegui descobrir o que que é Daí ele me dá uma poção E essa poção vai fazer com que eu consiga ler aquele pergaminho E é o que eu mostro pra vocês depois Porque eu perdi a metade do vídeo A metade do vídeo ficou travada Só que ficou com um áudio E a outra metade Foi onde eu saí de dentro da casa do mago E eu me lembrei que eu tenho uma missão Que foi eu peguei nesse mesmo dia que eu fui no mago, né? Que ele me mandou a carta Eu peguei a missão de procurar o machado da Robin E como eu não quero que vocês percam isso Que muita gente não sabe onde que tá Eu vou cortar o vídeo E o vídeo vai começar ali Eu saindo da casa do mago E indo lá buscar o machado da Robin Daí eu vou entregar pra ela E assim continua o vídeo E também eu vou mostrar como é o centro comunitário Depois que eu consegui ler o pergaminho Eu espero que vocês me desculpem por esse erro Eu não sei o que tá acontecendo no programa Mas eu vou tentar resolver Ou eu vou tentar baixar outro programa Então vai ter vídeo hoje E provavelmente amanhã também vai ter Só que eu preciso de um programa novo Então se eu não conseguir talvez atrase um pouco os vídeos Mas eu espero que não, tá? Então vocês ficam agora com o vídeo Mil desculpas novamente pelo erro Da gravação Mas espero que vocês gostem dessa parte Até o final Um beijo pra vocês Vamos embora Deixa eu só ver se eu cheguei a conhecer esse cara Deixa eu ver Ele tava lá em machado Ah, tá aqui E... Tá, a gente já foi ali, né? Agora eu tenho que achar o machado No caso, eu já sei onde tá o machado Então vocês vão ver Onde que ele está pra vocês pegar, né? Deixa eu passar aqui Vou aqui por baixo Não precisa fazer toda essa volta Dá pra ir pela outra entrada ali Como eu já tô aqui embaixo Eu vou ir por aqui mesmo Ah, achei umas cebolinhas Muitas cebolinhas Eita Muitas cebolinhas Ah, ali o machado Achei o machado No caso, ó Ele tá aqui Não, aqui tá mostrando errado Onde que eu tô, tá? No caso, ele está bem aqui, ó Nessa partezinha Opa Ele tá bem nessa partezinha Aqui Vamos levar o machado da Warming Para ela Bota essas coisas para vender também E vou ir no centro comunitário Para mostrar para vocês Vou subir aqui Esta coisa Eu vou direto lá no Warming Não sei se eu consigo passar por aqui Vamos subir Vamos falar com ela Ei, você encontrou o meu machado Que alivo Eu quase cortei meu dedão fora Com o outro que eu estava usando Obrigada Aqui Aqui E aqui Mais dinheirinho Agora vamos aqui No centro comunitário Para mostrar para vocês Olha, ele continua do mesmo jeito Só que daí vocês vêm aqui Olha o bichinho E clica, ó Daí apareceu aquela arvorezinha De presentes E vocês, ó Que nem aqui, ó Coleção de coleta de primavera Ó, tá pedindo um trocinho desses Aqui Um desses Daí vocês tem que trazer Um alho poró Que eu acho que eu tenho guardado E um dente de leão Também Daí vocês vão completando Opa Não sei se tem querer Coleção de construção 2 de 99 de madeira 99 de pedra E 10 de madeira de lei Daí esse aqui vocês vão demorar um pouco mais Porque para conseguir essa madeira aqui Vocês precisam do machado Com nível mais alto Vai sair de novo Coleção de coleta de outono Daí vocês precisam pegar esses itens aqui Que tu acha na rua Que nem as flores que eu acho, né Para colocar aqui Deixa eu ver o que mais Aqui Coleção de coleta exótica Temos cenoura de caverna Cogumelo roxo Daí pode ser qualquer um desses itens Só que ele está pedindo só 5 Daí tu tem que coletar e botar aqui E no momento que tu completar Tu vai ganhar itens, né Dele E depois quando tu completa toda aquela Livrezinha Ele faz alguma coisa por ti Arruma algum item Como a estufa Ou as outras coisas Que também tem Um ônibus Ó, esse aqui é coleta de inverno E eu acho que é isso Daí tu tem que completar todos esses Para ele abrir Alguma coisa para ti Consertar como O ônibus Essas coisinhas Vamos ver uma semente De alguma coisa aqui Hum Vamos Chegar a couve-flor 12 dias Vamos botar a couve-flor Tá bom Ó o velhote aqui Olá, Ken Vocês também? Bom saber nos lugares Que a pessoa que tu queira casar Anda Que daí tu sempre pode conversar com ela Hoje eu quase nem gastei energia Porque eu tive que fazer Essas caminhadas Deixa eu ver se não tem nada aqui Hum Não Vamos para cá Vamos plantar Mas esqueci disso daqui Ahn Vamos plantar aqui Aqui eu vou plantar assim mesmo Só vou botar um quadradinho aqui pro lado E depois eu tiro Só para não deixar assim Hum Ainda duas Deixa eu ver se tem as outras coisas Que ele pediu Ele pediu um alho poró Né E Um desses Ah Faz esses aqui que ele pediu Eu até já vou levar lá Pra ver O que é o que eu vou ganhar Né Daí vocês já sabem Hum Ah tá Eu posso ver aqui ó Também ó Abriu a arvorezinha Aqui Eu posso ver o que é que falta Não é esse Esse aqui eu acho Então o primeiro Assim Ah Falta o alho poró E aquela O dente de leão Não sei se eu reguei esse hoje Vamos lá levar Os outros dois Já para completar alguma coisa E ver o que é que eu ganho Ai É o primeiro né Aqui E aqui Ó Coleção completa Ganhei um presentinho Aqui ó Ganhei 30 sementes Da primavera Ok E ó Abriu outra coisinha já Pra mim Abriu dois coisinhas Por aí Vamos ver o que é que Isso aqui quer Dispensa Itens normal Ó A xerívia que eu tenho Esse aqui é coleção de safra de primavera Ó Eu não tenho vagem Então vou ter que plantar Esse aqui Eu espero só o ano que vem Xerívia É aqui Que nem esse aqui É a safra de qualidade Eu preciso de 5 itens desses Tudo bom Tudo derrubar a estrelinha É o mais difícil de conseguir Provavelmente só o ano que vem Agora pra poder plantar xerívia de novo Com fertilizante bom Coleção de artesão Eu tenho que conseguir essas coisas E é bem difícil Tem algumas coisas que são bem difíceis Coleção animal Eu tenho que ter animais já Safra de verão E Safra de outono Aqui no meio vi Vi Vamos ver a outra O outro é de peixes Dá só peixinhos Ó Coleção de peixes do rio Peixe lua Bagre Sável E truta tigre Peixes especiais Pescaria noturna Coleção de frutos do mar Eu tenho esse E esse Se eu não me engano Esse aqui eu também tenho Peixes do lago Frutos do mar Já vi E do oceano Por enquanto é isso Tem mais coisas pra ver ainda Tu tem que pegar esses itens Pescar Ou minerar Dependendo do que for E colocar ali Eu consegui essas 30 sementes da primavera Uma variedade de sementes Silvestres de primavera Provavelmente vai nascer essas coisas Que nascem Por aqui Pela floresta Ou pela cidade Mito planta Mas no momento eu não vou plantar Até porque vai ficar Vou ter que fazer Cavar muitas coisas Daí Deixa eu guardar isso aqui Isso Isso E isso Eu acho que Vai ser só isso hoje Porque Mesmo que eu esteja com energia Alta e tal Não pretendo fazer mais nada Aqui tem mais uma barra de minério Deixa eu guardar essa barra E foi isso Minha gente Deixa eu guardar Deixa eu dormir Ó Nível em machado E extrator Consegui Vamos ver quanto eu consegui de dinheiro 1548 de gold Bom gente Esse foi o episódio de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like de vocês Se inscreve aqui no canal Que vai me ajudar muito Um beijo pra vocês E até a próxima E aí